É o Livinho e o Delano, então prepara Essa válpita de Milán não caiçara Por que quando eu começo elas não param Porque quando eu começo elas não param Então menina bate com a bunda na vara É o Livinho e o Delano então prepara Essa válvula iluminada cai e sara Porque quando eu começo elas não param Porque quando eu começo elas não param Então menina bate com a bunda na vara Eu tô bem chaveado, porque o DJ menor tá famoso na cara É o Livinho e o Delano então prepara Essa válvula iluminada cai e sara Porque quando eu começo elas não param Então menina bate com a bunda na vara É o Livinho e o Delano então prepara Essa válvula iluminada cai e sara Porque quando eu começo elas não param Porque quando eu começo elas não param Então menina bate com a bunda na vara Então menina bate com a bunda na vara